Você não precisa sacrificar o seu dia para evoluir no xadrez. Como assim sacrificar o dia? O que eu vejo é o seguinte, muitos jogadores querem evoluir no xadrez, mas tem pouco tempo. Tem família, tem trabalho, às vezes faz uma pós-graduação, às vezes tem um outro hobby. Ah, eu jogo xadrez e jogo tênis. Eu jogo xadrez e faço uma luta. E aí não consegue se dedicar 100% e não consegue ter o resultado esperado. E acaba acontecendo o quê? Você tenta de qualquer forma e acaba tendo uma frustração. E essa frustração é o que faz o jogador parar de jogar xadrez ou começar a ter resultados ruins e achar que não é para ele. Só que na realidade, eu nunca vou falar para o aluno, ó, xadrez não é para você. Se alguém falar isso ou comentar comigo, o que eu faço? Eu olho para o perfil do aluno no xadrez, no xadrez.com, vejo o que está acontecendo nos jogos dele. Ah, ele está perdendo por esse motivo. A gente trata o motivo. Agora, você falar, ah, André, eu sou bom bastante, não é para mim, não sirvo para isso. Acontece o seguinte, você pega de uma forma subjetiva. Você não definiu por que você não é o bom, por que você não está certo. E às vezes a gente acha que tentou de tudo, mas na realidade não tentou. Então, de onde eu quero chegar nisso? Na realidade, não ter muito tempo pode ser algo positivo para você, porque você não vai perder tempo com coisas que não te levam a lugar nenhum. Vou dar exemplo de coisas que não te levam a lugar nenhum, e vai ser um pouco polêmico isso que eu vou falar agora. Primeira coisa, assistir, por exemplo, transmissões dos torneios principais que estão acontecendo. Qual Magnus Carlsen está jogando? Você entende alguma coisa das partidas dele? Aquela partida que ele vai jogar, que você nem sabe o que vai acontecer, que a abertura vai jogar, que tema vai ter, vai acontecer nos seus jogos para servir de ensinamento e você reutilizar? O próximo episódio de speedrun que vai sair, vai se relacionar às dificuldades que acontecem nos seus jogos? A próxima golpinha de abertura que você vai pela sua frente, é da abertura que você joga, ou você vai ter que começar a jogar uma outra abertura e estudar do zero para aplicar aquele golpinho? Então, o que eu vejo é os jogadores procurando receitas, procurando uma fórmula mágica de evoluir, mas não vai direto ao ponto, você nunca trata a raiz das suas dificuldades. Por exemplo, você tem dificuldade em cálculo, mas aí que adianta você parar de não resolver essa dificuldade e você vai lá ver golpinho de abertura? A minha dificuldade em cálculo, aí eu vou lá ver a partida do Carlsen jogando, e até teve um recente que ele deixou de passar um mate em 5, poxa vida, é isso aqui que eu preciso? Não é, eu acho que muitas vezes vocês estão jogando o tempo no lugar errado, Por exemplo, uma das formas de você evoluir um xadrez é o seguinte, ou você aprende uma coisa nova que vai ser útil nos seus jogos, ou você pega a ferida que está atrapalhando. Por exemplo, eu estou com dificuldade em conversão de vantagens, tem que tratar isso. Eu nunca ouvi falar de um tema específico de sacrifício, poxa, então se algo novo é o que vai usar em muitas partidas, vale a pena. Mas você estudar um tema solto, sem conexão com nada, o que vai acontecer? Você não vai usar as suas partidas, por exemplo, ah, vou estudar aqui o golpe da Petrofi para usar. Poxa, será que isso acontece? Para você entender, eu quero trazer hoje um tema que talvez você não tenha estudado ainda, mas que é importante você conhecer, e que é legal para quem quer alcançar os 2.0 de rating, eu vou trazer um tema sobre extração de rei. Poxa, André, eu nunca ouvi falar disso. Então, é uma novidade, vai agregar nos seus jogos. Mas se eu trouxesse para você aqui o golpe específico da abertura X, seu adversário seguir os 10 primeiros lances e vai cair, será que você vai usar? Ou será que você vai depender do seu adversário desconhecer? Então, é muito melhor uma coisa que você vai usar em muitas posições, e que vai servir para guiar os seus jogos, do que é algo muito específico. E para isso, eu quero trazer uma partida que é muito famosa, e eu acho bem interessante você conhecer esse tema que eu vou trazer hoje. Essa é uma das partidas mais famosas da história de xadrez, uma das mais bonitas também, porque aqui tem um melhor exemplo de extração de rei. O que é uma extração de rei? É você sacrificar material para que o rei adversário, ele venha parar em direção ao seu campo. Então, por exemplo, o ideal seria que esse rei viesse em direção ao campo das brancas. E quanto mais ele vier em direção ao seu campo, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que tenha condições de dar mate nesse rei. E essa é uma das partidas mais bonitas, é uma partida do Eduard Lasker, que ele faz uma série de sacrifícios, e o rei adversário que está aqui em G8, ele vai terminar essa posição aqui na casa de... Ele vai terminar aqui no finalzinho da primeira fileira, só confirmar o lance, vai terminar aqui em G1, o rei das pretas. Ele vai fazer uma viagem no tabuleiro, vai sair da oitava para a primeira fila, e vai levar mate aqui das brancas. Se você não conhece a posição, vale a pena você pausar aqui, pensar como jogam as brancas e ganham. Então, dá só uma olhada aqui como jogou ele, e vai ser uma série, uma série de sacrifícios. Talvez o mais difícil vai ser achar o primeiro lance. Depois que você achar o primeiro lance, vai ficando mais interessante para você conseguir guiar. Mas o primeiro lance que ele faz aqui, é o lance dama por H7, esse lance aqui merece a exclamação, que é um baita de um lance na posição. Não tem opção a não ser capturar, e agora é importante você acertar os próximos lances. Por exemplo, aqui você tem que escolher, como você vai dar o cheque no rei adversário, porque temos aqui a possibilidade do cavalo sair por F6, ou sair aqui por G5, e ambos os lances dão um cheque duplo aqui no rei adversário. Então, aqui ele vai lá e manda o lance cavalo por F6. E depois de cavalo por F6, o que acontece aqui nessa posição? O rei adversário é obrigado sempre a vir pela frente, sempre vir em busca do campo das brancas. Por exemplo, se o rei viesse para H8, teria aqui cavalo G6 e seria mate. Então, no caso, veio aqui cavalo VH6. E agora temos que seguir com os cheques da posição, e o detalhe desse tema de extração do rei, é que o rei adversário sempre vai ter que vir em direção ao seu lado. Então, o que acontece aqui? Você não pode permitir que esse rei volte aqui para trás, nem aqui, nem aqui. Beleza. Nesse caso, esse cavalo já está cuidando dessa casa, e o bispo também. Porém, esse cavalo não está fazendo nada na posição. Isso é um indício que ele deve essa peça ser jogada, e aqui jogou o cavalo G4. E o rei veio em direção ao campo das brancas e joga aqui rei G5. E olha só que interessante. Aqui tem algumas maneiras de ganhar, inclusive com F4, se não me engano, também tem um mate nessa posição. Mas ele escolheu um mate mais bonito, que segue aqui com H4. Vem rei F4, ele joga G3, o rei vem para F3, e perceba, em nenhum momento o rei consegue voltar. Todos os lances impedem o retorno do rei. Aí vem agora bispo E2, rei G2, torre H2 e rei G1. E esse aqui é o momento mais interessante da posição, porque tem duas maneiras de você dar um mate aqui. Uma delas é a maneira que eu acho mais bonita, que seria fazer o rock longo. Mas o jogador de brancas, ele quis jogar aqui o lance, rei D2, ele achou que esse lance era mais bonito, porque esse lance ele faria todas as peças participarem do mate. Esse aqui é um tema bem interessante, como falei no começo dessa live. Se você está com pouco tempo para treinar, ou você pega e estuda um tema novo, uma coisa que você não conhece, e que vai ser útil nas suas partidas, ou você simplesmente trata da raiz dos seus problemas. Geralmente, trata da raiz, eu acho mais interessante, se tem algo que está acontecendo com muita frequência nos seus jogos. Por exemplo, tem alunos que têm dificuldade em cálculo. Uma das formas de resolver isso, é conhecer temas novos, igual eu estou trazendo para você aqui. Mas às vezes você tem dificuldade em conversão de vantagens, você precisa melhorar isso. Então, é sempre essa busca de resolver o que está te travando, ou resolver algo que vai fazer diferença nos seus jogos. Se fizesse a diferença, eu mostrar para você um monte de golpe de abertura, por exemplo, eu mostraria. Mas isso não é consistente. O que é consistente, o que te leva aos do image rating, é fazer o que eu estou te falando aqui. Eu falo isso porque dezenas de alunos já alcançaram essa meta, fazendo essa receita que eu tenho junto com eles, sabendo como treinar, como organizar o treino e em busca dessas debilidades que travam a sua evolução no xadrez.